Ah, não peguei direito Ela tá se movimentando agora É, sabia E outra Passagem é o Guilherme Ele foi de protótipo, só de estado no Chevette E o Chevette É o mesmo que passou ali Olha esse carro Ah, é BMW É um estiloso É você, cara Fim, isso aqui Isso é antigo Batata frita Deve ser de lá Empresa de alimentação A gente nunca viu, sabe Mãe, olha a Ferrari Não é a mesma Acho muito grossa Aí sim Mas tem motor, hein Uma Mercedes Diante, Boxster Ô, não vai Não vai embora? Vamos lá Vamos lá, logo Caralho Vamos lá Te tarde E aí Vamos lá E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.